salve salve amigos e amante dos ventas e aí meu povo estão vendo essa belezinha aqui isso é um amplificador raro né é o model 360 esse aqui é de primeira versão porque primeira versão porque a gradiente a gradiente tinha dois modelos o primeiro modelo é nesse esse transformador clássico certo no na segunda versão do 360 já vinha com aqueles transformadores áudio semi toroidal né pretinhos até um pouquinho menores tá então em questão de peso ele é bem pesado primeiro a esse amplificador de primeira versão ele é mais pesado que no ti segunda tá mas podemos observar aqui dentro tá que ele está muito empoeirado os capacitores aí é do ano de 79 né são esses simens então é o tempo da fabricação né o serviço aqui eu estou fazendo o orçamento é de um cliente aqui do canal inscrito do canal é o do pastor e de ney né um amigo lá de santa cruz do rio de janeiro né trouxe esse equipamento já tava em fila né e eu prometi ele até me ligou no domingo ó não vai esquecer de mim não eu falei tá bom vou dar uma olhada lá dá uma olhada lá eu vou te mandar o vídeo então isso daqui são as primeiras impressões do model 360 do meu querido ednei morador lá de santa cruz rio de janeiro né a gente vai fazer barba cabelo bigode vou até dar uma ligada pra ver como ele se comporta vou ligar na série lógico bom continuando aqui eu peguei aqui o multímetro botei na série né liguei a um pequeno consumo normal para um aparelho de transformador clássico então há uma certa perda na sua transformação né eu tô pegando colhendo as tensões aqui tá eu tenho 32 negativo 33 positivo e isso daqui é o ponto mais crucial você liga o equipamento e você testa a saída de falante ele tem que ser zero tá dando 15 milivolts aceitável 71 também aceitável mas tem que ser mais próxima zero possível tá e o que deve tá sendo feito ali é ali embaixo né os capacitores um pouco fora das suas especificações né ele não aparece aparentemente não aparece que tá mas ele tem um cheirinho característico de calor alguma coisa produzindo calor aqui dentro mas eu irei ver com com carinho né ver aqui né e ver exatamente se eu tenho é o material estoque desse material desse equipamento vou dar orçamento né e vamos ver e aqui o orçamento cliente tá que eu vou fazer aqui é o seguinte eu vou fazer barba cabelo brigado já mas que barba vou soltar essas placas todas e limpar elas todas deixar isso mais limpo mais apresentável trocar o chicote nem tanto porque ele tá apesar do tempo ele por ele ser original ele tá flexível ele não está ressecado certo e aí você vai ter mais um equipamento mais para uns 30 40 anos tá certo eu acredito uns 40 45 mas sei lá se vou tá vivo até lá certo mas é isso povo essas são as primeiras impressões do model 360 de primeira versão da gradiente ag vintage eletrônica aonde o seu vintage é a estrela principal agradece a sua visualização muito obrigado a sua visualização muito obrigado